DJI Avata ou DJI FPV? Qual que é o mais indicado para o seu tipo de voo? Esse aqui é o terceiro vídeo que eu estou produzindo sobre o Avata, já tem unboxing, já tem primeiro voo, tudo voo manual para você que quer realmente explorar os limites do Avata, tem tudo aqui, vai ter os cards aí durante o vídeo, se inscreve para mais vídeos como esse, deixa sua dúvida sobre o Avata, eu vou responder para você. Em local fechado, eu não tenho a menor dúvida que o Avata vai ser mais indicado para você, mas e aqui, no aberto, com vento, próximo do mar, aqui a gente está falando sobre a primeira geração de FPVs criados pela DJI, aqui a gente está falando do novíssimo modelo, o Avata, eu já vou falar para vocês que eu gostei muito do Avata, muito mesmo, mas ele não é perfeito. E aqui, cara, eu gosto muito desse drone, eu gosto muito de voar com o FPV também, o DJI FPV, cara, ele é muito rápido, ele é muito mais rápido que o Avata, mas claro, ele não vai conseguir voar indoors, não vai conseguir voar próximo de pessoas, que aqui você vai ter um pouco mais de confiança de fazer esses voos de proximidade. A gente vai levantar os dois no ar, eu vou fazer um voo parecido com os dois, para vocês compararem qualidade de imagem, compararem tempo de voo, comparar velocidade, sinal também, eu acho que é muito importante para vocês, então a gente vai comparar tudo isso. A gente vai mostrar como é que é para bindar, para conectar de um para o outro, como é que é esse procedimento, eu quero mostrar para vocês que não é muito prático. O DJI deu uma mancada aí, acho que eles têm que melhorar bastante. Para começar aqui, eu só quero ver como é que eu vou fazer para levantar aqui da areia. É difícil você segurar por baixo, porque como ele tem motores pushers, o motor está em cima da hélice, a hélice fica muito próxima da sua mão, aqui não vai me passar confiança aqui, segurar ele por baixo para levantar. Eu vou ter que segurar ele por cima e largar ele, vamos ver se vai dar certo, não vou pegar na minha mão, acho que não vai pegar. Eu não tenho como botar ele no chão, está cheio de areia, que vai entrar areia nos motores, tudo, então tem que ser na mão, cara, não tem outra opção. Modo normal para levantar na mão, vamos ver se vai dar certo. Sempre tem essa dúvida, né? Tranquilo igual, como segurar para baixo, bem tranquilo mesmo. Aí, ó. Segurando bem, bem estabilizado. Olha o vento, olha o vento. Está vendo como o vento está empurrando ele um pouquinho aí? Isso aí é o normal dele, segura no vento, mas ele dá um pouquinho de drift aqui, mesmo com o GPS estabilizado. Agora vamos para o voo dele aí. Vamos subir um pouquinho ele aqui. E já vamos habilitar o modo manual, que é como foi feito para voar, né? E bora lá. Vamos ver como é que a gente vai de alcance para iniciar aí. Vocês estão vendo a qualidade da imagem dele. Estamos em 93% de bateria, perdeu alguns porcentos aí nesse testezinho aí que eu fiz para mostrar para vocês ele levantando o voo. E a gente vai um pouquinho longe aqui para ver que distância que a gente consegue ir. Não quero fazer um long range. Até por isso eu vou voar baixinho. Eu quero fazer o mesmo teste que o DJI FPV. Como eu falei no vídeo anterior, né? Ele vai muito bem no vento. Aqui a gente tem alcance direto com ele. Já estamos a 520 metros. 528 aí, ó. Está aumentando. Eu vou informando para vocês. Apenas 3 metros de altura. Está bem baixinho do chão. A gente vai fazer primeiro esse teste de alcance, né? Para a gente ver quanto que a gente consegue ir aqui a essa altura bem baixa aqui, ó. Estamos a 3 metros. Estamos já a 600 metros. Eu vou acelerar um pouquinho aqui. Vou subir um pouco o ângulo da câmera. E a gente vai um pouquinho mais rápido. 800 metros aí. Transmissão ainda está boa. Ó, baixou para 17 agora. Megabits. Vamos ficar a 5 metros aqui, ó. Vamos ver se a gente bate 1 quilômetro a essa altura. Seria impressionante, hein? Nossa, está dando 45 megabits por segundo a 1 quilômetro. Voando a 3 metros de altura. Cara, é impressionante. Tem que cuidar que eu estou indo meio a favor do vento, né? Não posso abusar na bateria aqui que eu estou sentindo o vento bater nas minhas costas. Ó, agora eu tive um corte de sinal. A 1.100 metros de distância. Ó, está dando alguns cortes nessa altura aqui. Estamos a 1.200 metros já. Realmente impressionante. Voando aqui na praia da Joaquina. Se vocês gostaram do vídeo anterior, eu resolvi voltar aqui. Porque aqui tem vento também, né? É um local muito aberto lá do mar. Tem que ter confiança no drone, né, cara? Para fazer esse tipo de voo aqui. Com o vento. Ó, deu um cortezinho aí. Estamos a... É, subi um pouquinho aqui para ver. Mas já estamos a 1.400 metros. Voando aí a... 7 metros de altura. Cara, vai longe, hein? 3 metros de altura, ó. 20 megabits por segundo ainda. Resolução está bem boa. Estou variando aí no vídeo entre a gravação interna do drone e a do óculos. Para vocês verem como é que fica a transmissão. Porque eu estou usando o óculos V2, né? O antigo óculos. E, cara, está muito bom. Olha isso. Meu Deus. Vamos bater 2 quilômetros, eu acho. Não dá para abusar. Estamos em 75% de bateria aí. 1.800 metros de distância agora. Você vê aqui, estou voando em manual de boa. Estou indo a 40, 45 quilômetros por hora. Poderia estar indo bem mais rápido, né? A favor do vento aqui. Mas vamos devagarinho economizar um pouco a bateria. Para a gente ver esse long range aí. Cara, está 35 megabits a 2 quilômetros de distância. Cara, é muita distância. Eu vou retornar. Vamos ver se quando eu virar vai cair. Não caiu nada, ó. Nossa. Impressionante, cara. Sinal disso aqui. Eu acho que o DJI FBV não vai conseguir tão longe assim, cara. Vamos fazer uns testes aqui, ó. Vamos ver se aqui caiu um pouquinho o sinal, ó. Mas já recuperou. Olha que vista bonita. Vamos ver se aqui em cima eu vou pegar mais vento. Ele vai sofrer mais. Tem umas linhas bonitas. Aqui provavelmente eu vou perder a linha direta de visão com ele. Vamos ver se vai dar. Vou subir aqui a angulação da câmera. Vamos ver se a gente voar mais rápido aqui com ele contra o vento. É, aqui eu perdi um pouco o sinal, ó. É, chegou a 9 megabits por segundo. 6, 2. Aqui eu quase perdi a conexão com ele. Aí se eu perdesse completamente a conexão com ele, né? Eu não iria perder o drone como um drone aí montado em casa, né? Porque aí ele entra no modo normal sozinho e volta pra casa, né? Ele vai voltar da onde que ele veio. Então risco basicamente zero. Olha o cachorro. Ficou bem maluco o drone. Tomara que ele não me siga, né? Vou até fugir dele aqui pra não correr o risco do cachorro se distanciar aí da família dele. Ele tava com uma galera lá. Olha que vista bonita. Cara, isso aqui não seria um voo pra um Cineup, né? Isso que é impressionante, que você consegue fazer um voo desse super long range, assim, 2 km de distância, com vento, perto do mar, que sempre tem um ventão, né? Vocês sabem. E, cara, ó, andando a 60 km por hora contra o vento. É impressionante, cara, o que esse drone faz. Agora a gente não tem visão direta do drone, ó, mas tá bem fraquinho o sinal, ó. Chegou a 2 megabits por segundo agora. E tamo a 800 metros. Claro que você sempre vai ter um alcance melhor, ó. Eita, perdi o sinal um pouquinho. É, ali ele quase cortou. Eu ainda mantive o manual. Vocês viram aí no... Eita, agora eu perdi. Ai, meu Deus. O que que aconteceu? Perdi o sinal. E agora? Eita, porra. Perdi totalmente o sinal agora, galera. Aí. Tá voltando, tá voltando pra casa. Recuperei, mas deu um medo. Vamos cancelar aqui. Cancelei o return to home. Vamos voltar pro manual. É, ele demorou um pouquinho pra voltar o sinal. Foi assustador. Essa parte foi assustador. Até achei que eu ia ter que me mexer aqui pra recuperar o sinal. Mas você vê, ele perdeu o sinal ali, ele já tava no modo automático pra voltar pra casa. Já tinha assumido o controle, né? Já tinha voltado pro normal. E já tava se direcionando pra cá. Eu desativei porque aí eu consigo voar no modo normal aqui, né? Que eu chego mais rápido. Aí você vê, ó. Fui dois quilômetros. Aí eu já tava em quarenta por cento de bateria. É isso aí, ó. Se você quiser voar muito longe, ele vai. Mas ele vai penar, né? Vai sofrer nesse vento contra aqui. Se a gente fosse um pouquinho mais que dois quilômetros, talvez fosse demais pra bateria dele, né? Você vai ver que eu vou chegar aí na casa dos trinta na bateria. Agora tamo quase lá. Ela tá só duzentos metros e tamo em trinta e sete por cento. Eu não sei se com o FBV eu vou tão longe. Tanto pela bateria quanto pelo sinal. Vamos ver se vai dar certo. Mas já estamos a oito minutos e vinte e três no ar também, né? Voo longo. É, nesse ritmo aqui é capaz de a gente fazer dez minutos de voo. O que é muito bom, né? O que é muito bom mesmo. Ó, aqui, bem contra o vento aqui, ó. Nossa, tá dando umas rajadas fortes agora. Falei que tinha menos vento, mas já tô achando que tem bastante, na real. Ó a favor do vento, como ele acelera. Minha mãe tá coberta aí. Tá ventando demais. Estamos ainda em trinta e um por cento, ó. Em nove minutos de voo, cara. Impressionante. E, cara, ontem chegou meu Flymorto com três baterias agora. O que faz o cara se divertir mais, né? Ó o mergulho dele. Nossa, despenca. Nossa, despenca muito, cara. Ó, ali foi quase acelerador total, tá? Pra segurar daquele mergulho ali, cara. Foi um pouco assustador. Dizem que não é bom você acelerar tudo abaixo de quarenta por cento, né? Então, não vamos abusar aqui no finalzinho da bateria. Que a gente tem que ainda pousar ele certinho aqui na mão. É, battery level low, ele tá me dando em vinte e quatro por cento aqui, né? Claro que a gente não vai abusar muito aqui. Também em vinte e quatro por cento. E chegando em dez minutos de voo. Novamente a gente vai chegar nessa marca impressionante aí de dez minutos de voo. É incrível. A bateria dura muito. Dificilmente vai chegar nos dezenove minutos, acho que é que a DJI anuncia pra ele, né? Teria que ser sem vento, com voo extremamente lento, sem movimentos bruscos, né? Mas, cara, você consegue um bom tempo de bateria aí. Os dez minutos, eu diria que é bem garantido que você vai chegar, sabe? Você vê, ó, tô ainda em vinte por cento de bateria com dez minutos e meio. É, bem legal. E o voo dele tá, show, ó. Então, vamos abusar perto do mar aqui, né? Com a bateria fraca. Ninguém quer perder o drone pro mar, né? Tamo em dezessete por cento. Vamos chegar em onze minutos de voo. É, vai dar mais de onze minutos. Agora vamos ativar o modo normal. Pra ele pousar aqui. Vamos ver se ele volta. Ó. Vamos ver, tá voltando, ó. Mesmo contra o vento, consigo trazer ele no modo manual. Normal, aliás. Vamos pegar ele aqui. Estamos aqui agora com o DJI FPV. A gente vai fazer a primeira coisa é ligar ele, certo? Aperta, solta, aperta e segura. Ele vai iniciar aqui. E aí você vai, a primeira coisa, bindar com o óculos, certo? Como é que você faz isso? Você liga o seu óculos, certo? Aperta, solta, aperta, segura. Espera ele iniciar. Essa integração ainda não tá cem por cento, ao meu ver. Tá iniciando ainda, ele demora, né? Pra iniciar, você sabe, né? Você tem o V2 aí, você sabe. A gente vai segurar o botão da aeronave aqui, até ele começar a piscar. Você tem que bindar apertando esse botãozinho vermelho aqui, que você tem que ter uma ferramenta pra apertar. Olha que saco. Ó, aí ele começa a bindar. Opa, já bindou. Já tá conectado. Agora tem que guardar essa ferramenta. Tá, agora eu já tô com o óculos conectado ao drone. Agora eu tenho que vir aqui, botar o óculos na cabeça. Olha só, não é prático. Aí agora, outra vez eu tenho que vir aqui e apertar de novo a aeronave, pra ela bindar com o rádio. Certo? Agora eu venho aqui no rádio, ligo ele e fico segurando o botão. Ó, começou o processo de bindar. Achou? Então, agora, depois de todo esse processo, tá bindado com a nova aeronave. Não é prático, né? Não é prático. Tinha que melhorar isso aí. Principalmente a parte de ter que usar uma ferramenta pra bindar o óculos. Cara, é inaceitável. Pelo menos que fizessem apertando a bateria como é no rádio e como é no drone. Tinha que ser apertando a bateria. Não dá pra entender. Mas vamos lá, vamos pro voo do DJI FPV. Vamos ver como é que ele se compara aí com o Avata. Num cenário que não é exatamente pro Avata. Será que o Avata consegue fazer algo similar com o que esse aqui faz? Vamos ver as configurações aqui pra ter a mesma configuração. Porque eu quero gravar exatamente com as mesmas configurações, ó. Aqui dá pra segurar por baixo, ó. Eu acho mais prático, mas com o Avata foi tranquilo. Vamos trazer ele pertinho da câmera pra vocês verem. Olha ele paradinho aqui. Olha como ele se mantém melhor parado. Tá vendo? Eu acho que aqui ele estabiliza melhor com o Avata contra o vento, ó. Ele basicamente não mexeu no lugar, ó. No Avata, vocês viram que quando dava umas rajadas, ele conseguia puxar o drone. Aqui, ó, tá paradinho ali, perfeitamente estável. Então você vê que ele enfrenta melhor o vento que o Avata, né. Que eu acho que é importante você saber, ó. Tá ventando bastante agora, ele se mantém ali. Vamos lá. Vamos pro voo normal agora. Vamos habilitar aqui. Perdemos um pouco de bateria. Estamos em 92% de bateria. Ó, a velocidade é consideravelmente maior. Vamos ver o ângulo da câmera. Eu tô só em 18 graus aqui. Só que vocês vão ver, cara. A estabilização da câmera não é tão boa. Isso eu já posso afirmar aqui. Se eu voar um pouquinho mais rápido que o DJI FPV, ele dá umas tremidinhas em alta velocidade. Aqui a gente não tá indo super rápido, né. Estamos indo agora a 80 km por hora. Ele vai bem mais que isso, né. Mas você vai ver que... Ó, já tive corte de sinal a 1 km. Já chegando a 1 km, tive um pouquinho de corte de sinal, certo. E tô voando mais alto que o Avata. Vamos baixar um pouquinho pra ver se a gente consegue... Esse sinal que a gente tinha com o Avata. É, tamo a 4 metros aí, ó. E tamo em linha direta de visão aqui com ele, né. Isso que você tem que considerar. 3 metros. Tamo chegando a 1.500 metros já. É, o sinal tá bem parecido, assim. Os revistas que eu tinha visto diziam que era muito melhor o sinal do Avata. Pelo menos em alcance direto aqui tá muito similar, certo. Muito similar mesmo. Ó, em 1.700 metros já. O sinal continua bem firme aqui. Pro DJI Avata... Pro DJI FBV a gente não tem a questão dos megabits por segundo aparecendo na tela. Eu não sei se eu tenho como ativar isso nele. Mas, ó, já estamos chegando aí a 2 km, ó. Chegamos também a 2 km com o DJI FBV. E pra mim, cara, o sinal... Bem similar. Até teve menos cortes de sinal com o DJI FBV, cara. Vamos ver se voltando aqui, ó. Já chegamos em 2.200 metros. A gente viu que o alcance é bem parecido. Ó, aqui eu subi aqui, vamos ver que é por aqui, né. Voltando aqui por cima, eu perdi o sinal com o Avata. Vamos ver como é que ele vai se comportar aqui. É, eu já tô com cortes de sinal aqui. Voando a 6 metros. E tá sentindo o vento. Agora, na mesma angulação, tô voltando a 40 km por hora aqui, ó. Ó, quase perdi o controle ali. O sinal dele. É, eu acho que se não é linha direta de visão, talvez o Avata seja um pouco melhor. Né? É, eu vou ter que angular mais a câmera aqui, porque senão a gente não vai voltar a tempo. Ó, já estamos... É, ó, tá cortando bastante o sinal aqui. E vamos voltar pela areia. Realmente ali, quando eu subi ali, eu tive mais confiança com a Avata. Né? Vamos ver se a gente consegue perder o sinal, como a gente fez com a Avata. Quanto fácil vai estar. A gente tá a 1,5 km de distância agora. É, tô voando baixinho, ó. 6 metros de distância do chão aqui. E tá mantendo o sinal bem. E foi mais ou menos por aqui que eu tinha perdido o sinal do Avata, ó. Tá se mantendo super bem. Em termos de sinal e alcance, achei eles muito similares. Vamos ver com quantos por cento de bateria que eu vou chegar com o DJI FPV, né? Porque com o Avata eu cheguei em torno de 30 e poucos por cento, teria que ver aí exatamente. Quando eu retornei, eu fui um pouquinho mais longe que o DJI FPV. Fui 2,2 km. Com o Avata eu fui 2,2 km. Vamos ver se vai chegar com bateria similar aí, cara. Ó, perdi o sinal. Totalmente. Ó, perdi totalmente o sinal. Ele entrou no modo normal. Isso foi a um quilômetro de distância, tá? Bem similar ao Avata. Mais ou menos na mesma distância aí. Vocês vão poder conferir depois. Eu perdi o sinal do DJI FPV, só que ele retornou bem mais rápido. Eu quase não tive blackout aqui nos óculos, né? No Avata ficou um bom tempo sem sinal ali. Aqui foi bem mais rápido pra recuperar o sinal no DJI FPV, tá? Então, por enquanto, a experiência do Long Range aqui com vento, com o DJI FPV, tá sendo mais tranquila, digamos, né? E pelo que eu tô vendo aqui, eu vou chegar com mais bateria também. Você vê num cenário assim que exige mais do drone, né? Que ele tem que combater o vento. Então, com certeza, eu tive que vir com os motores mais cheios, né? Do Avata ali. Eu tava com o throttle mais rápido, né? Mais aberto aqui no rádio. Aqui eu tô sentindo que eu tô oscilando bem menos pra voar contra o vento pra voltar, né? Então, e tô voando bem parecido, vocês tão vendo. Eu vou chegar com bem mais bateria aqui, ó, no DJI FPV. Mesmo tendo ido mais longe, mesmo tendo perdido mais tempo ali na saída. Eu acho que eu saí com 92% de bateria com FPV. Aí, ó, chegamos, eu tô ali, ó. Estamos com 57% de bateria ainda. Então, você vê que nesse cenário, por mais que o Avata consiga, né, controle e tal, se você voar com bastante vento contra, ele vai gastar bem mais bateria que o FPV. Olha só, estamos em 55% ainda de bateria aqui. Mais da metade, poderia ter ido muito mais longe que o DJI FPV. E... E ele tem mais potência, né? Olha a arrancada dele aqui, ó. Olha aí, ó. É muito potente. Só que como eu disse, ó, ele não despenca tão rápido. Eu acho isso interessante. Cara, o Avata despenca como uma pedra do ar. E o FPV, ó, a descida dele, ó. Queda livre, ó. Olha como ele demora pra cair. Certo? O Avata seria muito mais rápido essa queda. Ele tem uma aerodinâmica que permite ele despencar muito rápido. Que é legal, né? Pra você fazer um take de descida, assim, com o Avata vai ser mais interessante, né? Ó, quase perdi o sinal ali, ó. Só pra ir atrás das dunas ali. Eu acho que a penetração aqui do sinal do DJI FPV talvez não seja tão interessante quanto a do Avata. Mas pra long range, eu posso dizer que com line of sight, né? Com visão direta do drone, eu não vi diferença. Eu achei eles muito similares. Mas, ó, estamos indo em 41% de bateria mesmo, eu abusando aqui na aceleração. Impressionante mesmo. É, vai dar pra... Só que, ó, eu fui e voltei em muito menos tempo, né? Essa que é a diferença, né? Eu tô sete minutos e meio de voo agora com o FPV. Ele conseguiu voltar muito mais rápido, né? Que o Avata aí, muito mais rápido também. Claro, eu não fui em potência máxima, mas pra vocês terem ideia, né? É isso que eu queria mostrar, assim. Por mais que eles tenham tempo de bateria parecido, Se você tiver numa circunstância, assim, desafiadora como essa aqui, né? Que é bastante vento e tal, o FPV vai sofrer um pouquinho mais, certo? Então tenha isso em mente. Mas, ó, ele permite voos de proximidade também. Olha como eu tô próximo aqui das dunas. Ele te dá confiança. Só que você tem que saber que se você bater nessa velocidade, Mesmo que seja em areia, Talvez vá... Vá prejudicar aí o seu drone. Ele vai ser destruído, né? Então tenha isso em mente. Que não é 100%. O DJ Taya Vata, pra mim, não iria fazer nada, né? Nessa velocidade, caindo em areia aí. Ele é muito resistente, né? Ainda não, por sorte, ainda não testei essa habilidade dele de ser durável. Mas a gente vai, provavelmente vai testar um dia. Sem querer passei muito perto ali da mulher que tava na areia ali. Não vi ela, só vi ela quando eu tava voando bem próximo ali. Ela deve ter se assustado, coitada. Vamos cuidar aqui pra não passar por cima de pessoas, né? Nunca voe muito próximo de pessoas com um drone como esse aqui, né? Que se der qualquer problema pode machucar alguém. Ih, cara... Em termos de diversão... Cara, é muito legal. No DJ FPV, ele vai te dar mais... Mais potência, né, cara? Ele te dá mais resposta no acelerador aqui. Do que o Avata, né? Mas é... Os dois são muito legais, né? Ó, estamos em 23% de bateria. E não vamos chegar a bater os 10 minutos, talvez. Com o Avata a gente chegou em 11, né? É... É parecido, assim. Em termos de bateria, realmente, eles são parecidos. Mas, como eu mostrei pra vocês... O que você consegue com o FPV aqui em local com vento é bem diferente do que você conseguiria com o Avata, tá? O Avata, se você puder voar ele num local mais tranquilo, não tanto vento, ele vai se portar melhor, sem dúvida alguma. Nessa circunstância aqui, não dá pra negar que o voo do DJI FPV é muito mais recomendado do que o Avata. O Avata, por mais que ele consiga voar com vento, tudo, esse aqui vai voar melhor. Agora, se você tiver numa circunstância de voar indoors, voar em local sem vento, voar em proximidade, o Avata vai te dar muito mais confiança, né? Então tenha isso em mente. Eu quero ver aí nos comentários quais dos dois drones vocês acharam que voou melhor. O novo Avata ou já conhecido DJI FPV? Qual que você escolheria pra esse cenário aqui de voo? Deixar aí nos comentários. E se você quer ver mais conteúdos do Avata e do DJI FPV, se inscreve, cara, que eu tô postando muita coisa sobre FPV ultimamente. A galera curtiu muito os vídeos aqui do Avata, eu vou postar mais. Eu quero postar pra vocês, já tem um spoiler aqui, 10 motivos pra você não comprar o Avata. Vou postar esse vídeo aí, eu vou falar pra vocês os pontos negativos dele. Então se inscreve aí, até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho